Aliveia! Aliveia, Erli! Boa tarde! É, Aliveia! Boa tarde, Erli! Boa tarde, pessoal de casa! Vamos embora! A semana só tá começando! Segunda-feira! E a gente reforçou a grande promoção de celular! A gente anunciou semana passada, né? Mas se você não aproveitou... Você fica botando essas promoções no celular, meus meninos! Fica, papai! Tem que comprar um, né? É! Ajude! É! Viu? É! Como é o nome deles? João e Luiz! João e Luiz! Eu vou começar a... Não dá ideia, não! Vai! Pra poder comprar o celular pra vocês! Mas vamos lá! Tenho três modelos, mas lembrando que a loja inteira tá na promoção! Coloca na telinha, vai a primeira oferta de hoje! Smartphone da TCL! Rapaz! Esse modelo aí tem 16 GB de memória! 10 parcelinhas de R$ 49,90! 10 de R$ 49,00! Dá pro João um deles! Completo aí! Dá certo? Dá certo? Vou tirar da mesada deles! Olha! Aproveita, é visto? Tem outra oferta! Solta aí na telinha! Esse modelo é da Samsung! Vem com três câmeras! É o Galaxy A11! Ó, João vê essa daí e enlouquece! Fica doido, né? 10 parcelinhas de R$ 109,90! É! E pra finalizar, solta mais um modelo! Agora, isso aí é um mostro lindo! Você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que aquele ali tem câmera demais, mas isso aí tem mais do que outro! Esse tem mais, ó! Três câmeras, 64 GB de memória! É da Motorola! É o G9! É o G9 Play! 10 parcelinhas de R$ 119,90! Eita, olha! Esse aqui tem 64 GB de memória! O QUS tem 32 GB e cabe coisas! E esse ainda vem com a capinha pra proteger o smartphone! Tudo certo, né? Então, gente, a maior promoção! Você pode acessar agora o QR Code, ó! Já vai direto pra o site! Tem o Zap também, que é o 3222 5000! É! E são vários modelos! A gente tem, sei lá, a partir de R$ 129,00! R$ 129,00! Por Armazém Paraíba, agora? Agora! Agora! Todas as lojas abertas! QR Code e o Zap! Falei do Armazém Paraíba! Ei! Eu tô com raiva de você! Por quê? Passei o final de semana todinho com raiva de você! Acabou com o meu final de semana! O que foi que eu fiz? Porque eu passei o final de semana todinho com aquela música na cabeça! Com aquela música! O pessoal do Armazém, ficou louco! I don't mind, 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 I don't mind! Aqui você deixou! Não, fala do Marquinhos não, porque ele tá patrocinando a gente não, vai! Tchau, tchau! Você acabou o meu final de semana! Eu passei o final de semana todinho com essa infeliz dessa música! É praga minha! Ia caindo! Passei o final de semana todinho com essa música na cabeça! 12h36!